Música Uma 12h aí galera Música 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 Pensa num sol Aí ó Fechei mais a imagem Deixar bem assim ó Tá bom Aí galera não tem como Sai o áudio da máquina Porque ela tá longe de mim né E o drone não grava áudio O drone é um equipamento que não grava áudio Então é O áudio aqui é do celular que eu tô filmando Olha lá 12 Vou deixar o drone só ali mesmo Não vou com ele lá no Lá na ponta da rua Não atrás da máquina não Porque Acho que um passarinho no meio de estrada aí É pai né E eu tô lá naquele carrinho branco galera Olha o barulho dela aí galera Tope demais Ela tem um resfriar lá em cima Aqui é no dedo viu galera Eu não tô usando Nenhum recurso de ajuda não Não é Não é Não é